Tocando a noite inteira, vem, vem, vem ver o circo de verdade Tem, tem, tem picadeiro e qualidade Corre, corre minha gente, que é preciso ser esperto Quem quiser que vá na frente, vê melhor quem vê de perto Mas no meio da folia, noite alta, céu aberto Sopra o vento que protesta, cai no teto, rompe a luna Pra que a lua de carona também possa ver a festa Vai, vai, vai começar a brincadeira Tem charanga tocando a noite inteira Vem, vem, vem ver o circo de verdade Tem, tem, tem picadeiro e qualidade Bem me lembro o trapezista, que mortal era seu salto Balançando lá no alto, parecia de brinquedo Mas fazia tanto medo que o Zezinho do trombone De renome consagrado, esquecia o próprio nome E abraçava o microfone pra tocar o seu dobrado Vai, vai, vai começar a brincadeira Tem charanga tocando a noite inteira Vem, vem, vem ver o circo de verdade Tem, tem, tem picadeiro e qualidade Faço versos pro palhaço que na vida já foi tudo Foi soldado, carpinteiro, seresteiro, vagabundo Sem juiz e sem juízo fez feliz a todo mundo Mas no fundo não sabia quem seu rosto coloria Todo encanto do sorriso que seu povo não sorria Vai, vai, vai começar a brincadeira Tem charanga tocando a noite inteira Vem, vem, vem ver o circo de verdade Tem, tem, tem picadeiro e qualidade De chicote cara feia Domador fica mais forte Meia volta, volta e meia Meia vida, meia morte Terminado seu batente De repente a fera some Domador que era valente Noutra espera se consome Seu amor indiferente Sua vida em sua fome Vai, vai, vai começar a brincadeira Tem charanga tocando a noite inteira Vem, vem, vem ver o circo de verdade Tem, tem, tem picadeiro e qualidade Fala o cole da sanfona Fala a flauta pequenina Que o melhor vai vir agora Que desconta a bailarina Que seu corpo é de senhora Que seu rosto é de mim Quem chorava já não chora Quem cantava diz aqui Porque a dança só termina Quando a noite for embora Vai, vai, vai terminar a brincadeira Que a charanga tocando a noite Morricinha A senhora é morricinha A senhora é morricinha Pois sim Olha lá Tem assim, de carinha Dois Um ótimo Quem sabe quantos artististas do Adelo Paul 46 ... kuin Uh Um aninho Pesto cliche Veja só O tipo Adam Não Palactava Não Não Eu Valer Ah Tipo Suic Então Vamos Far na Honra Set Ali Ali ... Amém. Estou pescando, um, dois, três, para a bem-gradinha. Que graça de palhacinho. Olha lá, olha que graça de palhacinho. Quem é que é palhacinho hoje? Que é a sua mãe. Que é a sua mãe. Que é a minha mãe. Que é a minha mãe. Deixa eu começar a se спiar, ó. Que é a minha mãe. É maravilhoso. E aí, eu vou trazer. Ademão, o outro! Olha lá, tá? Vamos lá, tá? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ó, dá tchau, ó o puto, ó o chão. Tá lá? Não, tá no quarto. Tá no quarto, tá no quarto, tá no quarto, tá no quarto. Tá no quarto, tá no quarto. Tá no quarto, tá no quarto, tá no quarto, tá no quarto. Quero ver todo mundo brincando aqui hoje, vai ter muitas brincadeiras, vai ter mágica, esquetes, enfim. Um ponto de brincadeira que a gente se mete bastante, tá. O padrão a gente que era menino contra menina, eu quero ver aqui hoje quem vai dizer, se é os meninos ou se é as meninas, tá. Daqui a pouquinho a gente começa. As meninas, eu acho que vai ganhar aí. Será que vai ser os meninos ou as meninas? Vamos ver, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente começa. O padrão a gente começa. O padrão a gente começa. Amém. 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 E o nome dessa palhaça? Cascatinha Cascatinha E agora eu quero saber o teu nomezinho Vou fazer o seguinte, vou ficar mais pra cá Viradinho, Laputi Quando eu puder responder o nomezinho, tá? Vamos lá, olhando o Laputi lá O teu nomezinho? Marielcina Marielcina, e o teu nome? Priscila Priscila, e o teu nome? Francieli Graziele, e o teu nome? Andressa E o teu nome? Sheila E o teu nome? Felipe E o teu nome vai dizer teu nome? Eu sei que é Thiago, não é? Tá legal Então eu pergunto pra vocês Quem quer ligar comigo? Eu, eu, eu De novo Quem quer ligar comigo? Eu Quem gosta do Rua e da Tocó? Eu Quem gosta do Fudão? Eu Quem trouxe presente pro Fudão? Eu Todo mundo me oferece Eu Vamos lá Quem gosta do papai e da mamãe? Eu Quem gosta do sandete? Eu Quem gosta de fazer pique na cama? Eu Palhaça Palhaçinha Eu já chamei Eu não vi os vinhos Eu não vi os vinhos Que é que é uma carro Ou um monte de água Tudo bem Tudo bem, tudo bem Tá, Thiago? Então já sei o nome de todo mundo Eu perguntei se gosta da mamãe e do papai e todo mundo Eu esqueci E agora eu pergunto quem quer brincar? Eu Legal Vamos ver o que a gente chama a mão na cadeira Vamos começar a fazer um pezinho Ó, não Fui, eu sei não é docinho Se não, essa aqui seria o olho de macaco Que diz isso mesmo Esse aqui seria o rococólio O rococólio Ilegal Trouxe uma coisa para as crianças Vamos fazer diferente Faz de conta que isso aqui é um altidade Que cachorro? Onde tem cachorro? O cachorro de roupa verde Vem aqui Vem aqui Ah, tá enrolando E não cumprimentou vocês, crianças Fica aqui do meu lado Tudo que eu falava você diz a mesma coisa, tá? Você repete a mesma coisa Gostei, gostei Boa tarde, crianças A mesma coisa Não é a mesma coisa, é outra coisa Não, é aquela outra É Boa tarde, criançada É outra coisa Não é a outra coisa É a coisa da coisa, é outra coisa, palhacinha Ah, assim não dá Assim não dá, palhacinha Fica na frente Tudo que eu repeti em voz Quer dizer, tudo que eu falava em voz Mais você repete em voz alta Tá, entendeu? O eco da minha voz O eco da minha voz Aperta a sua voz Ah, não, palhacinha Meio da cá Ó, direitinho Te prepara com as gatinhas Te prepara com as gatinhas Calma Aperta a conversão Aperta a conversão Para a sua burra Para a sua burra Uuuuuh Ah, é, tu vai ver só Ah, me chamar de burra Não cumprimenta as crianças Não sabe fazer nada Me chama de burra Vamos fazer uma cura até da Cascatinha Aplausos para a Cascatinha Vamos lá Aplausos Ah, merecido, hein? Vamos lá Uma filha da Cascatinha Bem bonitinho Uma filha E todos os crianças Aperta a conversão Vamos lá Quando começar a musiquinha Vai sair o trenzinho Da Cascatinha Pela festinha do Budon Vamos lá Vamos lá, Cascatinha Te prepara Um Dois Três Vamos lá, Cascatinha Do trenzinho Do Budon Aqui no aniversário Jumadinho Vamos lá Vamos ao computador Vamos lá Tudo que aparecinha Que o vento de repente Tá? Só que olha o negocinho Antes da hora, hein? Olha o trenzinho Da balacinha A Cascatinha Da magia do Budon Vai, vem, vai, vem Vai, vem, vai, vem Todo mundo levantando O seu salto O meu salto Eu sou a perigo O meu salto Olha o Budon Por trás do tren Tchau, Budon Vem, pessoal Entra nesse tren Curtir o bar Vai, vem, vai, vem Vai, vem, vai, vem Vai, vem, vai, vem Vai, vem, vai, vem Pessoal Então a foto É o cara Se conversar Dá aopfo Vai, vem, vai, vem 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Vem, 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 vem. Vem. Vem, 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 vem. Vem. Vem, 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 vem.